Os dois homens natural de Rio Branco já estavam indo de Brasileia para a capital acriana quando foram presos com os objetos furtados de uma loja no município de Brasileia. Eles fretaram esse táxi para levar os produtos furtados. Mas no entroncamento de Chapuri, a Polícia Rodoviária Federal estava realizando a fiscalização quando parou o veículo. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Getúlio, falou desse trabalho realizado. Sim, estamos cumprindo uma outra missão, uma prévia já para a Operação Sentinela que terá início uma nova fase no próximo dia 19. Demos sinal de parada a um táxi, a BR-317 trocamento de Chapuri, ocupada apenas por uma pessoa. Visualizamos os objetos no interior do táxi, entrevistando o motorista. Houve divergência nas informações prestadas pelos dois ocupantes, os dois passageiros e pelo motorista. Os dois residem em Rio Branco e não sabiam dizer a procedência do material. Em decorrência disso, tivemos notícia de um furto que ocorrerá na cidade de Brasileia no dia de ontem. Por esta razão, os conduzimos até a delegacia de Brasileia, onde foram prontamente reconhecidos pela vítima. O material, ora arrecadado, foi reconhecido pela vítima do furto. Além das seis televisões de 42 polegadas, eles levaram 12 celulares, joia e muito perfume. No bagageiro do veículo, foi encontrado peças de carro. E na mochila dos acusados, a Polícia Rodoviária Federal encontrou duas chaves de veículo. Agora, a Polícia Civil está investigando para saber se eles estão participando de algum desmanche de veículo aqui na região do Alto Acre, já que foi encontrado uma suspensão inteira de um carro de passeio. Do município de Brasileia ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta. Obrigado. Obrigado.